Oi gente, hoje é a segunda dose da vacina dos filhotinhos de pinche zero. Então, aqui é o certidão de vacina da Magali, da Lara e do Rex. Nós vamos levar eles para vacinar. Aí gente, nós vamos levar os bebês para tomar a segunda dose da vacina. Tá? De prevenção. Gente, eles estão brigando. Estou colocando eles aqui dentro. Eles estão brigando. Eles estão brigando, gente. Vem, pai. Está sem máscara. Está bem, mas não vem máscara. Eles estão brigando, gente. Eles não querem ficar do que não. Fecha aí, cara. Você tem que fechar que eles estão brigando. Fica quieto aí, meu filho. Papai, tem que levar vocês. Eu gostei, né, Magalinha? Vai tomar agulhada, né, meu filho? Agulhada. O cara só deve disparar. Agora é a vez da Magalinha. Calma. É forte ela Agora é lá